Vamos então dar início ao seminário Ética e Responsabilidade Social das Empresas, Tilemas e Perspectivas. A Dra. Feminanda vai fazer a sessão de abertura e vai liderar a campanha de mesa. Hoje eu irei a apresentar uma comunicação, assim como o Dr. Gabriel Janeiro, representantes de alunos de vídeo e pós-gradual Ética Empresarial e Curso de Gestão de Empresas e iremos terminar com a intervenção do professor Carreira e da professora Cristina. Muito obrigada. Antes de mais, boa tarde a todos. Muito obrigada pela vossa presença, especialmente àqueles que eu não via há mais tempo, aos ex-alunos. É sempre um prazer deles e, naturalmente, como vocês sabem, a escola está sempre aberta ao vosso regresso, ou seja, por estes pequenos momentos, seja para momentos mais longos, de estudo. Estamos sempre a receber os nossos ex-alunos, de saber que estão bem, que estão bem fisicamente e que estão bem profissionalmente. Neste momento em que constantemente recebemos recebemos informação de pessoas que estão desempregadas, a sair de dados que já não é fácil arranjar de um filho. Ainda há um bocadinho mesmo, antes de virmos para aqui, recebi e eu telefonei-me de um colega dentro da faculdade, que, aos 46 anos, diretor comercial de uma multinacional, diretor para a Península Ibérica, se viu desempregada. Estas coisas custam muito a ouvir e a sentir, mas o que é certo é uma realidade que temos que, com a qual temos que lidar. E, felizmente, que há também pessoas que conseguem fazer disso momentos de sucesso na sua vida. Aproveito o exemplo da nossa colega Emília, e se, porventura, essas árvores bater à porta, tomem-me com a comunidade e façam o resto da vossa formação e empenhem-se a sério em coisas que realmente valem a pena, como sejam a fortalecer os vossos conhecimentos. Tira desde pequena a parte, de facto, como vocês sabem, e quando se fala de ética e de responsabilidade social, também não podemos dizer só as coisas simpáticas e as coisas boas. Nós, de facto, vivemos momentos muito complicados, mas também vivemos a oportunidade de reaprender a viver. Vivemos a oportunidade de fazer coisas novas e vivemos a oportunidade e temos a obrigação de adquirir mais conhecimentos e aqueles que temos torná-los, de facto, eficientes e eficazes. Hoje vamos ter a oportunidade, se calhar, de ouvir algumas coisas que, para muitos de vós, já são conhecidas, outras, talvez, não. Ao meu lado, escrevo, não é a doutora Ana Luísa, eu também não sou uma genia. O doutor Daniel Jandré vai-vos falar de um caso que contém de responsabilidade social, que é um caso estudado já há muitos anos e este é o caso estudado, isto é, a responsabilidade já é estudada ao mesmo tempo e esta é uma ferramenta que já tem há algum tempo e talvez nos possa interessar. depois, a doutora Elsa também irá fazer a sua... Aliás, vai sair da despensa, desculpa, porque o programa está feito de uma forma estranha e eu tenho dificuldade em seguir esta voz. depois, os alunos irão também apresentar a sua perspectiva e acho que também é muito saudável nestes momentos os alunos apresentarem as suas perspectivas e apresentarem os seus trabalhos. Há algum tempo que eu defendo que devíamos ter momentos em que publicamente os alunos apresentassem os seus trabalhos. Este ano, pelo menos, ao nível da análise de investimentos, eu tive trabalhos que não envergonhavam nenhum profissional se fossem apresentados publicamente. Eu acho que esse espaço vai estar com a baixa e vamos ter que criar. E depois, temos aqui também o apresentado de um trabalho do doutor Francisco Carreira e da doutora Cristina Gonçalves, que eu também gostaria particularmente de cumprimentar não só como convidados, mas como meus amigos pessoais. E também, este trabalho resulta... julgo que não está aqui nenhum aluno do doutor Francisco Carreira no caso de um aluno da pós-graduação. Como lembra, mas este trabalho resulta de uma pós-graduação de estalidade que nós tivemos aqui, de qual eu era coordenadora e que a doutora Cristina e a doutora Francisco Carreira foram a docentes. O trabalho foi precisamente um questionário que na altura foi aplicado aos alunos e que deu origem a algumas competições que mais tarde vieram da origem a este livro. Por isso, temos conseguido aqui matéria para nos, enfim, entretermos, mas aprendendo e aplicando alguns dos nossos conhecimentos durante, em princípio, uma hora e quarenta. Como vocês sabem, a questão do tempo não é bem, não se for. Vamos tentar... Vamos tentar compensar isso. Por isso, ele passava já a palavra à doutora Elsa, que nos irá falar da responsabilidade social e competitividade das PNs. Vamos, então, fazer uma apresentação intitulada responsabilidade social e competitividade nas PNs. Este trabalho resulta do trabalho de uma parceria de cooperação com a Adal, no meio do projeto responsável do projeto, onde se tentou a junte de empresas da região, do Olimpejo, portanto, indagando-se se há e como é que há uma relação entre práticas de responsabilidade social e competitividade. Vou começar, portanto, por definir o conceito. do Olimpejo. 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 Olimpejo.